Boa noite Marina, boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV, noite de quarta-feira. E a gente traz pra você, ligado com a gente, as informações atualizadas na área da segurança pública. Os principais fatos que movimentaram Lagoa Vermelha e a região norte e nordeste do estado. O veículo Corolla é roubado hoje de manhã no município de Tapejara. Uma das principais informações que estão lá no nosso site, o pessoal pode conferir. Foi por volta de nove horas na rua Antônio Xavier 275, no centro de Tapejara. O veículo Corolla, placas FMQ0925, emplacado em Tapejara, foi levado de frente dessa residência. Segundo as informações de vizinhos, por volta de nove horas, um veículo parando próximo do local. Um veículo branco parando próximo do local, dois homens armados, um deles encapuzado, outro de cara limpa. Entraram na residência, amarraram a mãe e a filha, a adolescente, e acabaram levando alguns pertences de valor da vítima e o veículo. Até o fechamento dessa reportagem, no final da tarde desta quarta-feira, o veículo ainda não havia sido localizado pela polícia. Depois que conseguiram se desamarrar, se desprender, acabaram acionando a brigada que iniciou o trabalho de buscas. Mas até o momento, como eu disse, o veículo ainda não foi localizado. Por sorte, não ficaram feridas estas duas mulheres. E a polícia civil prende criminosos em Passo Fundo e região envolvidos em roubos de carro na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uma ação, através do Draco, coordenado pelo delegado Diogo Ferreira de Passo Fundo, deflagrou a Operação Driver, que apura os crimes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e armas de fogo, furtos e roubos de veículos na região de Passo Fundo. A investigação iniciou em março do ano passado e tem mais de 35 investigados. Foram cumpridos, na manhã de hoje, 36 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão preventiva, nas cidades de Passo Fundo, Maral, Carazinho e Arroio do Silva, em Santa Catarina. Além disso, esses criminosos são investigados por furtos, roubos de veículos, que posteriormente eram encaminhados à fronteira com o Paraguai, onde era trocado por drogas e armas de fogo. Segundo as informações, a organização criminosa foi responsável pelo furto, no dia 7 de março, de uma Toro, uma Fiat Toro, em Passo Fundo, recuperada em Cascavel, já na fronteira. Também o roubo de uma Hilux, no dia 7 de março, no mesmo dia, em Passo Fundo, e recuperada no outro dia, em Passo Fundo também, e ainda retinha como destino a região fronteirista com o Paraguai. No dia 9 de março, em Passo Fundo, um jipe Renegade também foi furtado, e esse, até o momento, não foi localizado pela polícia. Na manhã desta quarta-feira, oito investigados foram presos preventivamente. Um preso em flagrante por tráfico de drogas, e um homem comandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de estupro. Além disso, foram apreendidos diversos veículos. Um Jetta, um Audi, um Golf, porção de maconha, porção de cocaína, crack, uma garruxa, mais de R$ 2.700,00 em dinheiro, seis munições de calibre 12, munições de calibre 20, munição de calibre 38, calibre 380, mais de 100 munições de calibre 22, e essa droga avaliada em mais de R$ 40.000,00. A operação contou com o apoio das Delegacias de Polícia Civil de Passo Fundo, Soledade e Carazin, além da Delegacia de Araranguá, Santa Catarina. Essas imagens fornecidas, como você pode ver, através da Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária Federal, olha só para a gente fechar a policial de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreende 25 quilos de maconha, em Passo Fundo, e prende o traficante, esse homem de 65 anos, pela quarta vez. Pela quarta vez ele é preso. A ação aconteceu na manhã de hoje, no trajeto da 285, entre Mato Castelhano e Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal acabou recebendo a informação de que um veículo vindo da região de Santa Catarina estaria trazendo drogas para a região de Passo Fundo. Foram montadas barreiras, foram realizadas ações desse sentido, e quando esse veículo acessou a via, acessou a 285, ele foi abordado. O homem, de 65 anos, foi identificado. Tudo certo, nenhuma irregularidade, tanto no nome quanto na documentação do veículo. Porém, ao ser como esse homem, já se tratava de uma pessoa, de um traficante, já por ter uma extensa ficha criminal, o veículo foi retido, levado até o posto operacional da Polícia Rodoviária Federal em Passo Fundo, e lá foi vistoriado. Feito uma busca minuciosa. E no fundo falso dos forros das portas e das latarias foram, então, encontrados esses tabletes de maconha envolvidos em fita isolante para não ficar fazendo barulho, né? Totalizando aí 26 quilos e 700 gramas de maconha. Diante desse fato, esse homem, então, foi preso pela quarta vez e levado à área judiciária daquela cidade onde foi registrado o delito flagrante. As imagens e vídeos que você viu nessa matéria foram disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Ponto final na nossa Blitz nesta noite de quarta-feira. Voltamos amanhã, quinta, e a gente vai trazendo mais informações para vocês às nove da manhã no rádio, às sete da noite, aqui mesmo, no Telejornal da Lagoa TV. Um abraço a todos e até lá.